A Ondoeste está de casa nova. Na sexta-feira, 19, foram inaugurados os novos estúdios de rádio, TV e mídias digitais. Prestes a completar 13 anos, a emissora se reinventa e oferece novos meios de acesso à programação de entretenimento, informação e prestação de serviço. O novo estúdio tem 50 metros quadrados e abriga o que há de melhor em termos de tecnologia, colocando a Ondoeste entre as melhores emissoras do país. Autoridades, parceiros comerciais, diretores e colaboradores participaram da cerimônia de inauguração. A equipe que faz a Ondoeste também recebeu a bênção dos padres Daniel Miranda e Antônio de Simone. O proprietário, João Tomé, destacou a importância dos novos estúdios que vão possibilitar a criação de novos conteúdos de entretenimento e informação. Durante o evento, várias pessoas manifestaram a importância da Ondoeste para o mercado, piuí e região. Isso foi o fruto de um trabalho desde 2009, mas mesmo antes de 2009, nós levamos uns 5 anos aí com a parte burocrática para conseguir a autorização para dar início à rádio. Hoje eu sinto orgulho, estou orgulhoso aqui de ver que é uma rádio voltada para o mundo. Eu vou aqui tomar liberdade, Roseli, de falar em nome dos prefeitos da região, de toda a nossa região. Eu tenho certeza que eles estão orgulhosos dessa iniciativa privada chamada Ondoeste, representando tão bem a nossa população, tão bem a nossa sociedade e levando a informação verdadeira, a informação a tempo e a hora de forma correta. Meu parabéns, parabéns de coração. Vocês estão realmente nos orgulhando cada dia mais. Piuí e região só tem a ganhar com toda a inauguração de toda essa estrutura que está sendo hoje montada. Ganha na informação, ganha na notícia chegando no momento mais rápido, com qualidade e a realização de um sonho que a gente não pode esquecer. É um sonho de Tata Tumé, é um sonho de Vamar Gularte, sendo hoje realizado pelo filho de Tata Tumé, Joãozinho Tumé. E por toda a equipe que contribui para que esse sonho se realize. Eu tenho a certeza que só vem a somar. Tudo que for tecnologia, tudo que for novidade, só vem a somar. Não só para a nossa cidade, mas como população, só de Piuí, mas do Brasil inteiro, que acompanha vocês em todas as plataformas que vocês possuem agora. A comunicação é o principal produto que leva o conhecimento à nossa população. E a rádio Onda Oeste tem feito isso muito bem durante a sua existência. E a informação é muito importante para que a cidade tenha um crescimento salutar. Vivemos a era da informação e é uma satisfação muito grande para os empresários piuenses ter uma rádio com essa infraestrutura. E a comunicação é extremamente importante para os empresários conseguirem atingir os clientes, o público-alvo. Então estamos muito felizes com essa estrutura toda que vocês montaram aqui. Quando nós apostamos na Onda Oeste, era para difundir a marca do ABC para o público já consagrado da própria rádio. Esse investimento novo nessa infraestrutura, tecnologia que vocês fizeram, só tem a melhorar aquilo tudo que vocês já faziam, que já atendia a gente agora com mais alcance e mais credibilidade. Hoje nós precisamos crescer através do meio de comunicação. E lá atrás eu investi na Onda Oeste como meu parceiro e parceiro da Equalieng. E nós crescemos. E eu acredito que com esse investimento na multiplataforma nós vamos ter um alcance maior. Eu vou vender mais. Eu espero isso. E com esse investimento de vocês eu só tenho o benefício de que está crescendo, rumando emprego, gerando emprego. É um sucesso e vai continuar e será sempre um sucesso. Porque com toda a inovação, com tudo o que a gente está observando e fazendo, estamos ouvindo e estamos participando de tudo, muito obrigado pela parceria e que seja um sucesso sempre. Confira agora a nossa nova programação. Toda essa inovação, investimentos e busca por excelência está mantida na nova gestão de João Tomé. Falar da nossa grade de programação é falar de números, inclusive de resultados. Nossos programas ganharão destaque especial. Andresa Mendonça apresenta o Recanto da Onda a partir das 5 da manhã. O Jornal da Onda terá sua edição tradicional ampliada com novo design e destaque especial na rede. E ganhará uma hora de transmissão. Será às 8 da manhã. O show da Onda passa a ser transmitido com Gabriel Anderson e Marisol às 9 da manhã. À 1 da tarde tem o famoso programa das tardes com ele, Sinclair Adriano. E o Onda Hits. Às 4 horas ela volta com a sua reverência, trazendo seu estilo especial, aquele estilo modão sertanejo, com a comitiva da Onda e Andresa Mendonça. Às 18 horas em ponto, estreia a segunda edição do Jornal da Onda, com mais uma referência e o ponto de encontro da notícia. Às 19 horas, o início da sua noite com Simone Oliveira, trazendo o programa noturno Onda Máxima. E o programa romântico Amor e Paixão, dentre outras estreias na grade, aos finais de semana, aos sábados, teremos os programas Mulheres e Palco da Onda. No domingo, um programa especial, na Onda do Rock, para quem gosta e curte um rock'n'roll. Assim, constante desenvolvimento à Rádio Onda Oeste FM, terá ao longo dos próximos anos, vários outros desafios. Não para por aqui. E também constantes novas estreias de quadros e outros programas. A novidade é que passaremos a apresentar tudo isso de maneira ampla e ainda mais dinâmica. Falamos do projeto inovador, único e pioneiro, multiplataforma. A Onda Oeste, ela já foi a primeira a transmitir pelas redes sociais e agora, com esse pioneirismo, com essa evolução e com esse arrojo, ela se transforma numa referência para toda a região, levando essa tecnologia a serviço das pessoas. A Rádio Onda Oeste FM, como o Carlos diz, foi a primeira a transmitir seus programas online, além do rádio, levando informação, diversão. E agora é um salto muito importante, porque nossa tecnologia se transforma, tanto no rádio quanto na internet. Nós vamos fazer uma transmissão a partir de segunda-feira, que é chamada multiplataforma, em todas as redes sociais. No Facebook, no YouTube, no nosso site. Então é uma plataforma completa, recebendo conteúdos. E, claro, os clientes vão poder aproveitar isso de uma forma mais qualificada para anunciar aos seus clientes, né? Claro, chegando, tendo os números mais próximos, mais perto, sabendo para quem vai chegar o anúncio, para quem está chegando em casa. Isso é muito importante. A Rádio, ela cada vez mais tem a sua importância na comunicação e na integração da comunidade, levando informação, levando entretenimento. E agora, com as novas tecnologias, nós podemos levar a imagem também, né? Então, além de qualquer pessoa ouvir o rádio, quem tem o seu radinho, né? Não precisa de internet, tem essa facilidade. E agora, as pessoas que, no seu celular, na TV da sua casa, poderão também ver através de imagem, não é? Além de ouvir. Então, o rádio, ele tem evoluído junto com a tecnologia e mantido a sua importância junto às pessoas.